Uma outra questão que nós tivemos a coragem de falar, porque nem todo mundo que tem a coragem de falar sobre esse assunto, é sobre o estilo de vida. O que nós falamos lá de estilo de vida? Que a realização de um ser humano, ela envolve tanto questão familiar, questão social, questão profissional, questão religiosa, questão intelectual, a área artística também, então isso tudo envolve a realização do ser humano. Mas também envolve a realização do ser humano a questão sexual, a opção sexual, e isso hoje tem muita discussão sobre isso. Então nós fizemos um vídeo também, que muitas pessoas podem estar vendo lá, com relação a essa forma aí, que nós colocamos lá com relação ao estilo de vida, que todos nós temos direito de buscar a nossa realização, inclusive a nossa realização sexual. E que a humanidade deve evoluir para que haja um respeito em todas as opções sexuais. Porque o ser humano não deve ser julgado pelo que ele faz na sua intimidade. A sua intimidade é o asilo inviolável, está lá na Constituição Federal. O ser humano tem que ser julgado como ele se procede, se ele é um bom cidadão, se ele paga os seus impostos, se é um bom pai, se é uma boa mãe, se é um bom amigo, se é um bom patrão, se é um bom empregado, se ele cumpre os seus deveres, se ele é pontual, se ele é honesto, se ele paga as suas contas. Então esses deveriam ser os critérios. Então nós falamos lá que o moralismo, apesar de ele ter muitos adeptos, na verdade o moralismo é a ideologia das pessoas de mau caráter. Por que? Se você for pensar, dentro da nossa tradição cristã judaica, o sexo só depois do casamento e mesmo assim para procriar a espécie. Agora eu pergunto para você, Amar, quem é que faz sexo sem visar prazer? Talvez alguns animais, né? Você sabe o que é sexo visando prazer? Eu acho que seria o que só os humanos fazem? Não, luxúria. Luxúria, é isso aí. Que é um dos sete pecados. Mas é, de certa forma seria só o ser humano que... Só um dos sete... Não, rapaz, tem animais aí que passam 72 horas transando. Na luxúria? Na luxúria. E sem ter muito mais prazer do que nós. O que existe é o seguinte, só existe dois tipos de animais que fazem sexo por prazer. Pais são? Não sei não. É o ser humano e o golfinho. Aí o que a ciência define como fazer sexo por prazer? É você fazer sexo fora do cio. Sim. O restante dos animais, a fêmea entra no cio e tem... É... Copula, né? O macho e a fêmea. Já o ser humano e os golfinhos, eles fazem sexo por prazer. Porque o sexo não está condicionado ao cio. Ao período fértil, né? É, o cio, na verdade, são estímulos químicos, né? Visuais. Então, é o cio ali da fêmea e é o sexo que só ocorre naquele período. Então, seria muito mais em decorrência de uma programação química, visual, do organismo da fêmea ali, do macho, de se sentir atraído por aquele tipo de estímulo. Eu não sou muito especialista no assunto, né? Mas, até onde eu lembro que eu tinha estudado, todos os seres, né? Eles sentem essa resposta, o prazer, né? Que são os hormônios que liberam ali um ato sexual. Isso é um vestígio da evolução da espécie, né? Porque é uma forma em que a linha evolutiva conseguiu fazer com que esses animais conseguissem se procriar e manter a sua prole, né? A sua existência aqui na Terra. Imagina, se você tem um animal que não sente prazer, por que ele vai se reproduzir e vai dar continuidade à espécie, né? Então, isso faz parte do processo evolutivo da espécie. Exato. Então, assim, e você veja o quê? Já que não existe ninguém que faça sexo sem visar prazer, não existe também falso moralista, né? Porque todo moralista é um falso. Porque ele prega uma coisa que ele não vive. Então, o moralista, na verdade, ele é moralista para condenar os outros, mas ele mesmo faz aquilo tudo, né? Que ele tem vontade de fazer. Então, se você curte sobre esse assunto, você pode estar vendo lá no nosso... Aqui no nosso canal, Augusto Ramaciotti, tem uma playlist de autoajuda, você vai ver muito mais sobre esse tema. Aqui no nosso canal,